Pessoal, eu estou aqui no início do vídeo para vim mostrar aqui uma aplicação que vai melhorar muito o desempenho do vosso telemóvel, do vosso Android. É o NoxCleaner, vai estar o link na descrição. É uma aplicação muito boa, tem 4.8 estrelas, mas baixa, vai estar aí na descrição. E aqui a interface, vocês entram, não é? Vai aparecer aqui a dizer, tá, tá, tá. E fazem um scan para melhorar a memória. Mas bem, foi isto. Fiquei com o vídeo. Olá pessoal, eu sou o Tiago e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ArunbaTV. E hoje eu estou aqui para mais um episódio da série Minecraft, a sobrevivência. E hoje eu estou aqui, posso contar um episódio, não é? No primeiro, nós não tivemos tempo de acabar de construir aqui a casa, mas nós já cuidamos aqui o teto. E isto não vai ficar assim com este espaço, nós vamos tapar, mas eu vou-vos mostrar como é que está lá fora. Com o meu irmão! Olá pessoal! Esqueci de dizer isto. É claro que eu estou aqui com ele, não é? Esta série é com ele. E olhem só como é que está aqui a ficar. Isto tem aqui um teto assim bem bonito. E o meu projeto, acho que eu já disse, mas é fazer este caminho que estão aqui a ver, com uma fortaleza, uma muralha, depois uma ponta atravessar ali. E naquele valzinho ali, naquele monte, vai ter ali uma fortaleza onde nós vamos ter todas as coisas. Mas isto é mais futuramente. E aqui a casa está quase construída. Se quiserem copiar esta dica, é muito fácil. Eu aprendo de vir no YouTube, mas eu não gostei como ficou, por isso eu melhorei. Pessoal, eu estou aqui a quebrar madeira para fazer uma coisa muito, muito fixe. Acho que não é muito fixe, mas vai ficar um detalhe até engraçado na casa, não é? Aqui com uma madeira branca e está um pouco de lego no cérebro, desculpa. Mas já, eu vou acabar de pegar madeira e depois eu vou vos mostrar o que é que vai acontecer. Olá, olá, olá. Aqui vou eu, na minha jornada, a quebrar a casa. O que estás aí a fazer, ô palhaço? Tenho um presente para ti. Pronto. O super capacete. Gastaste o ferro todo? Não. Ok, então aquece-se simplesmente esta pedra e faz laje de pedra. Laje é bom. Pessoal, de repente aqui apareceu uma galinha. Eu não sei, eu não vi, eu não gravei, eu não sei. Não sei. Mano, esta galinha é do Satanás, foi o que o João disse. Tipo, eu disse que a galinha abriu a porta, pipiá, abre a porta e entra. Bem, ao menos temos jantado. E o que eu queria fazer aqui era isto. Estão a ver aí que estas escadas que eu coloquei aqui era para dar uma relevância, assim, e agora vou colocar isto. Ok, pessoal, e fica assim concluída a nossa casa, vai ser o nome de um pisó, eu acho. E agora vamos aqui minerar, não é? Vê só como é que ficou aqui este super detalhe. Também coloquei estas cercas aqui, não é? Para dar um efeito que a casa está, tipo, a ser apoiada. Estão a ver aqui? A casa está a ser apoiada. Talvez eu possa fazer mais alguns efeitos. Talvez não, depende de vocês. Podem dizer aí dicas para enfeitar. E agora eu vou minerar. João, estás aí muito no fundo? Claro. Epá, seria fixe. Sabem, vocês sabem que nós não usamos sheets, não é? Seria fixe que eu, tipo, fosse para o pé do João, não é? Pãe, onde é que eu estou? Ah, olá. Olá. Quero comida, quero comida. Vai comprar. Mano, eu não tenho comida. Podes me dar comida. Ok. Vou lá, dá-me lá, dê-me lá, dê-me lá, dê-me lá comida. Já dei. Ok, agora nós vamos aqui fazer uma minuração. Eu vou acelerar agora o vídeo e vocês vão ver aqui o que é que nós estivemos a fazer. Bora lá. É, gente. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A moto passa logo quando estou a gravar, mas pronto. Este foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Vai sair outro vídeo aqui no canal sobre o mapa. Vocês depois vão perceber quando o vídeo sair, mas eu espero que tenham gostado deste vídeo. Tchau. Tchau.